Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Portanto, estamos falando da história de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, aonde Jesus Cristo alertou os discípulos acerca do fim dos tempos. Está escrito no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos e de João. Portanto, meus amados irmãos, que ficamos bem atentos nos acontecimentos que estão acontecendo todos os dias debaixo dos nossos olhos. Precisamos estar alerta porque Jesus Cristo vai voltar muito em breve. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Queridos irmãos e irmãs, no vídeo de hoje nós vamos mergulhar um pouco mais fundo nestas águas para nós adquirirmos mais conhecimento acerca do fim dos tempos. Preste atenção para que possamos entender tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Vamos explorar como os sinais do engano e da perseguição estão cada vez mais explorando os cristãos. Nos nossos dias atuais, prepare-se para mais descobertas surpreendentes que podem mudar a forma de como você vê o mundo e a sua fé. Acompanhe este vídeo direitinho com muita atenção e você verá como estão os dias atuais. E você vai ver a forma que eu vou revelar como essas profecias estão se cumprindo nos dias atuais. E está diante dos nossos olhos de maneira em que você nunca talvez tenha nem imaginado. Sinais do engano e perseguição. Queridos irmãos e irmãs em Cristo. No vídeo anterior exploramos o texto de Mateus 24 e os primeiros sinais. profetizados por Jesus. Agora nós vamos aprofundarmos no 9 a 14. Onde o Senhor Jesus Cristo revela os sinais mais profundos dos últimos dias. Jesus continua as suas profecias dizendo Então vocês serão entregues para ser perseguidos e condenados à morte E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa naquele tempo. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Como testemunho a todas as nações. Vamos examinar cada um desses sinais e como ele se manifesta no nosso mundo atual. A perseguição dos cristãos. Jesus advertiu que a perseguição dos cristãos seria inevitável. E até condenado à morte por causa da sua fé. Na verdade essa não é uma realidade distante em plenos séculos 21. A perseguição aos cristãos é uma triste realidade em muitas partes do mundo. Organização como as portas abertas relata diariamente a perseguição crescente em países da Ásia, África e Oriente Médio. Cristão enfrenta perseguição, prisão e até martírio por sua fé em Jesus. Esta realidade nos lembra as palavras de Jesus em Mateus 10 e 22. A palavra apostasia deriva-se do termo grego apostasia. Que significa afastamento ou rebelião. Jesus nos alertou sobre um tempo que muitos se afastariam da fé genuína. Abraçando as doutrinas enganosas e comprometendo os seus valores espirituais. Mas esta realidade é mais evidente nos nossos dias, onde a verdade é revatilizada. E a fé muitas vezes é negociada por conveniência e confortos ou aceitação social. Acrescenta a secularização da sociedade, a promoção de ideologias contrárias dos princípios cristãos. Para conformar-se ao padrão do mundo tem levado muitas a abandonar convicções que eram antes inabaláveis. Esta apostasia se manifesta por aumentos de movimentos e nega as verdades do evangelho interpretando a Bíblia para se adequar às preferências culturais. Claramente da palavra de Deus Jesus em seus ensinamentos escatológicos previu um tempo em que muitos abandonariam a fé e trairiam uns aos outros. Esta profecia registrada nos evangelhos sinóticos em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas no capítulo 21. Tem se mostrado cada vez mais evidente em nossa sociedade contemporânea declínio da fé opcional. Observamos um declínio alarmante na fé opcional em muitas partes do mundo ocidental. Pesquisa nos mostra uma tendência crescente de secularização. Na Europa, países historicamente cristão como a França e Holanda e República Tcheca agora tem uma maioria da sua população se declarando sem religião. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do evangelho e admiradores da fé cristã. Vemos pelas profecias de Jesus lá do sermão da montanha, onde ele ensinava aos seus discípulos e a grande multidão que estava em sua volta. Ele profetizou sobre o que haveria de vir para que todos se preparassem e escrevessem esses livros. Para as gerações futuras se prevenir também nos dias de hoje, meus amigos, estamos vendo tudo isso que Jesus falou acontecendo. Portanto, nós ficamos acomodados em nossa zona de conforto. Muitas vezes fechamos os olhos para os acontecimentos trágicos, achamos que é o normal da natureza. Muitos falam sobre o aquecimento global, a ciência dá as suas explicações e nós vamos passando sem se preocuparmos com isso. É necessário que caímos em si e entendemos que é o cumprimento da palavra de Jesus e que ele está para voltar. Se prepare e busque a Jesus enquanto se pode achar. Corra para os pés dele, porque Jesus é a solução desses problemas, meu amigo, meu irmão. Não procure outro porque é ilusão e é pensamentos enganosos. Foi esse o vídeo de hoje do jovem sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!